É importante destacar que o presente projeto não aumenta a renúncia fiscal da União, não demandando medidas de adequação à lei de responsabilidade fiscal. Isso porque a possibilidade de dedução estará contida dentro dos limites agregados hoje oferecidos ao contribuinte para doação à Lei Rouanet. A lei do audiovisual, aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e a patrocínios e doações no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Portanto, é mais uma possibilidade, senhora Presidente, de novos recursos à saúde. É um estímulo à doação. No Brasil, costuma-se doar a instituições filantrópicas, mas não se tem o hábito de se doar aos serviços públicos de saúde, muitas vezes muito mais carentes do que alguns filantrópicos, pelo fato de não haver esse estímulo à doação. Em outros países, como foi dito aqui na argumentação, essa doação é uma prática corriqueira e quanto mais. No Brasil, nós não temos esse hábito. Deixa-se de fazer doações a serviços públicos de saúde para doar a outros serviços filantrópicos, a programas, outros que não são programas de saúde. Quando, na verdade, o grande problema, a grande crise, o grande dilema, o grande conflito que o Brasil atravessa hoje é a manutenção do seu serviço público de saúde. E essa lei teve o cuidado de não permitir a renúncia fiscal. Teve o cuidado de não retirar da mão do gestor o direito e o dever de gerenciar a política de saúde pública do Brasil. Porque na hora em que se permite a doação livre, sem atender aos programas de saúde previamente estabelecidos pelos gestores, o governo perderá a força de execução dos planos discutidos nas conferências municipais, estaduais e Conferência Nacional de Saúde. Ou seja, se perde o critério de prioridade nas políticas públicas de saúde. As doações são estimuladas, mas, ao mesmo tempo, sem se retirar a prerrogativa dos gestores públicos de saúde, na execução das políticas públicas discutidas e aprovadas nas instâncias de saúde pública do Brasil.